Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Fico muito feliz com o prestígio e com o feedback. Mandem mensagens ao programa, participem, porque é muito importante para nós a participação de vocês, ok? Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês vão gostar muito. Aliás, todos os temas que a gente traz são muito interessantes, mas hoje é um bem diferente. Você já viu algum OVNI? Sabe o que é um OVNI? Um objeto voador não identificado? Já teve algum acontecimento estranho que você possa acreditar que tenha algo envolvido com uma experiência extraterrestre? Acha esse assunto interessante? Talvez. Então fica com a gente, porque hoje eu recebo o nosso convidado muito especial, Edson Boaventura. Mostra o Edson aqui do meu lado, ufólogo, pesquisador há 40 anos, fundador e atual presidente do Grupo Ufológico de Guarujá. Edson, um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Muito obrigado. Viu, Cláudio? Eu já tinha visto os seus programas, né? Bem legal, traz informação de qualidade aí para o pessoal. E hoje, com certeza, a gente vai bater um papo aí bem descontraído sobre ufologia e trazer informação também sobre esse tema polêmico da ufologia. Então tem muita coisa para a gente falar. Eu não sei nem se um bloco do teu programa seria suficiente para a gente abordar todas as coisas interessantes da ufologia. Edson, você sempre acreditou em vida extraterrestre ou você teve uma experiência que o fez acreditar? Como que foi? Na verdade, se eu não tivesse visto nada na minha vida, eu já acreditaria com base nos registros mundiais que existem a respeito desse fenômeno. E principalmente, no nosso país, nós temos pesquisas oficiais da Força Aérea Brasileira, da Marinha, do Exército, que mostram que há um interesse muito grande por parte desses órgãos militares nesse fenômeno, que para eles é importante. Mas como você tinha perguntado se eu tive alguma experiência, em 1981 eu tive um avistamento juntamente com a minha mãe, com o meu irmão, e isso aconteceu no bairro do Santo Antônio, em Guarujá. E o que aconteceu? A gente estava assistindo televisão, de repente minha mãe começou a gritar lá no quintal, e nós saímos para a Codila pensando que era algum animal, alguma coisa desse tipo. E de repente, ao olhar para o céu, a gente se deparou com um objeto imenso, alaranjado, que hoje a gente sabe que é uma espécie de nave-mãe, e por baixo desse objeto enorme foram expelidos 16 objetos menores, circulares, meio avermelhados, que piscavam, e a cada dois iam para uma determinada região do litoral paulista. Inclusive, o maior começou a se deslocar de Guarujá para Santos, e num certo momento ele aumentou o seu brilho, e aí depois diminuiu novamente, fazendo um movimento de anzol ascendente, e desapareceu numa velocidade incrível. Naquela época eu tinha 14 anos, e várias pessoas também observaram aquele fenômeno, naquela época, e aí nós despertamos para esse fenômeno. O que era aquilo que eu tinha visto? Eu sabia que não era um balão, não era um objeto voador convencional, então o que era aquilo? Eu só consegui encontrar respostas no fenômeno ufológico, ou seja, nesse estudo dos OVNIs. No litoral, nós pesquisamos mais de 400 casos. No litoral? No litoral paulista, litoral norte e litoral sul, envolvendo casos de primeiro grau, que são simples avistamentos, casos de pousos também. Tem um caso famosíssimo, saiu até no History Channel, que é um caso de um pouso que ocorreu em São Vicente, às margens do rio Piaçabuçu, na ilha do Major, e lá dois pescadores tiveram inclusive traumas por ter sido expostos à luz ao campo daquele objeto voador não identificado, que deixou marcas de 5 metros e meio de diâmetro e algumas marcas de sapatas retangulares no terreno. E essas marcas estão lá. Eu tive, depois que aconteceu o fato, 20 anos depois, estive no mesmo local com uma equipe do jornal A Tribuna, que tinha coberto a matéria na época, e nós nos deparamos com a marca lá. Apesar de ter passado 20 anos, a marca do objeto ainda estava naquela ilha. Você não esteve lá. Eu acho que seria muita ignorância a gente pensar que estamos sozinhos nesse universo gigantesco. Ô Gi, eu queria mostrar já algumas fotos, as primeiras, sobre alguns OVNIs. Esses registros que você tem, foi você ou mandaram? Como que você adquiriu? Ele faz uma troca de informações com vários grupos. Esse é da França. Esse é da França. Foi um médico que tirou essa foto em Dalbosque, Danslevar, na França, em 1974. Tem um outro. Em 1974. E esse objeto, só volta um pouquinho, essa imagem a gente vê, parece pernas, mas na verdade, aquilo ali é o cone de luz sólida por onde são raptadas as pessoas e vez ou outra também desce por esses cones os seres, os tripulantes desses objetos voadores não identificados. Aparecida do Norte, essa aí, né? Esse aí foi o Jamil Villanova, que é o vice-presidente do BUG, do Grupo Folótico do Guarujá. A gente foi fazer uma vigília lá em Aparecida do Norte, São Paulo, porque estavam aparecendo muitos fenômenos. E aí o Jamil teve a sorte de obter essa fotografia de um objeto com várias luzes multicoloridas. Tem esse padrão de cores, todas ou não? Não, não necessariamente. Não tem uma regra. Mas, geralmente, os objetos à noite aparecem de forma luminosa. Já quando é uma foto diurna, você observa o formato do objeto. Muitas vezes eles são metálicos ou escuros, né? A gente vai mostrar de dia já já também. Tem mais uma do México. Essa é do México, né? Isso. Essa é uma outra fotografia tirada em 1991 no México e mostra também um objeto já quase pousando, né? Ele estava ali quase pousando. Nessa mesma ocasião, foram tiradas outras fotografias também por outros moradores ali dos povoados do México. Aqui no litoral paulista, a gente também tem uma grande incidência devido ao mar, né? Então, muitos pescadores, turistas, moradores mesmo, relatam que existem objetos que às vezes aparecem próximo ao mar e entrando e saindo de dentro do mar. O que sugere até que possa haver na região uma base estratégica desses objetos. Então, poderia ter uma base submarina onde esses objetos ficariam ali escondidos por algum momento e em algumas ocasiões eles saem para fazer essas pesquisas, né? Porque, como eu estava falando, tem casos de primeiro, segundo, terceiro grau, que é o contato com os seres, os tripulantes desses objetos. E o quarto grau, que já seria a pessoa levada para dentro, a bordo da nave, onde ela passa por uma abdução. Mudou um pouquinho, da década de 80 para cá, essa fenomenologia da abdução, sendo que esses objetos ficam em cima das casas ou do lado. E através desse foco de luz, ele abduz, né? Traz a pessoa para dentro da nave e lá dentro ela sofre por algumas experiências. Às vezes pode ser experiência de coleta de material, cabelo, unha, pele, óvulo e até experiências genéticas também, né? E até contatos sexuais já ocorreram. Existem livros especializados que falam a respeito desses casos aí de contatos sexuais também. Existem como se fossem raças de extraterrestre? Porque eu estava lendo sobre você e você estava falando em outros lugares que o visual não é um padrão. Então, por exemplo, alfa, beta, gama, o que seria isso? Então, na verdade, existe uma convenção e se padronizou em três tipos básicos. Então, a gente teria 80% dos casos são aqueles que a gente chama de greys, que seriam baixinhos, de 1,5m, 1,20m a 1,5m, mais ou menos, que são cinzentos de olho preto e geralmente tem a cabeça desproporcional. 80% dos casos. Geralmente são esses aí que abduzem e fazem implantes também. Colocam microsistemas em algumas pessoas que são detectáveis através de ultrassonografia quando o implante é biológico e também raio-x quando ele é metálico. Existe 15% dos casos em que a tipologia é a beta, que é parecido conosco. A única diferença é que eles podem variar em estatura, chegar até 2m, 2m e pouco e geralmente ele tem as feições belas. Parece um ser humano, um Brad Pitt, alguma coisa assim. Entendeu? Olha só. Mas geralmente são relatados com feições belas. 15% dos casos geralmente são aqueles que vêm em paz, que não fazem nenhum tipo de experiência. Geralmente estão mais ali tendo uma interação com o terráqueo, mas de forma mais amistosa. E 5% dos casos se refere a seres bizarros, que seriam, por exemplo, o ET de Varginha, a criatura que apareceu lá com aquele olho vermelho, protuberâncias na cabeça que parecem chifres, com o corpo todo coberto de pelos, criaturas robóticas, enfim. Essas aí são 5% dos casos relatados mundialmente. Tem fotos de Varginha aí, Gi? Vamos ver se... Isso aí já é... Isso aí é um desenho. É um desenho? Um desenho feito por um dos militares da ESA, da Escola de Sargentos das Armas, que capturou essa criatura. Olha só. Ou seja, o caso Varginha é um caso de arquivo X real que aconteceu no nosso país. É um dos principais casos clássicos brasileiros envolvendo criaturas e a queda de uma aeronave. Onde, inclusive, um PM que capturou uma dessas criaturas veio a falecer. Na verdade, nós acreditamos que a criatura de Varginha expelia pela pele alguma substância que era tóxica. Porque algumas pessoas relataram que tinha uma substância viscosa e que ele cheirava a uma substância parecida com amoníaco. Então era um negócio muito, provavelmente, tóxico. Eu tinha uma amiga que ela teve um contato lá em Varginha, ela mora lá. E ela falou que ela contava para as pessoas das cidades vizinhas e o pessoal tirava sarro, não acreditava. Mas ela falou, lembra, né, Dani? E ela falou pra gente. Inclusive, eu trouxe pra você aqui uma revista. Ah, uma revista. É a revista OVNI Pesquisa. E tem uma aqui que a gente fez especificamente. É sobre o caso Varginha. 25 anos do caso Varginha. Então, bem legal. Só dedicada a Varginha. Dedicada a Varginha, essa revista, né? Tem um artigo aqui com detalhes inéditos desse caso. Além de contar a história básica das meninas que viram no terreno baldio, a gente tem outras informações e testemunhas que viram criaturas também posteriormente. Então, tá bem legal essa revista. Eu vou te passar essas três revistas da revista OVNI Pesquisa. Tem também o caso da Noite Oficial dos OVNIs. Ah, muito obrigado. Que foi uma perseguição que aconteceu por conta da Força Aérea Brasileira. E não vai ficar só nisso, não. Eu trouxe também o meu livro aqui, Alienígenas no Passado do Brasil. Tem casos aqui do litoral que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. Eu não faz ideia que o litoral tinha tudo isso. Tem muita coisa. Tem um caso aí do Guarujá de 1946. Deixa eu mostrar o livrinho. Olha aqui. Alienígenas no Passado do Brasil. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho da Área 51, antes da gente continuar, que eu sei que tem uma coisa importante aí dentro. Aqui, ó, tem um saco. Segura, ó. A audiência começou a mudar de cara. Vou guardar isso aqui. E tem a ver também com a Área 51. Por que a Área 51 tem essa questão do mistério, de abafarem? Já vou te fazer outra pergunta em cima. Por que, na sua visão, os políticos, os governos, os militares abafam tanto e não falam a realidade para o povo? Então, na verdade, existe um interesse muito grande por parte dos militares e dos governos de deterem essa tecnologia alien, né? Porque se eles tiverem um disco voador fazendo o que ele faz, e eles, através de um processo de engenharia reversa, ou seja, você desmonta o disco voador extraterrestre e transforma aquilo em tecnologia de guerra bélica, terrestre, você domina qualquer outro país. E hoje a gente já observa que algumas tecnologias que hoje estão aí disponíveis, elas vieram justamente de naves acidentadas. E aí a gente já parte para a Área 51, que é uma área específica dos Estados Unidos, onde se fala que lá teria a nave de Roswell, que é um caso clássico que aconteceu de queda em 1947, na região de Roswell, nos Estados Unidos, e também teriam seres capturados lá nessa Área 51. Inclusive o ser de Varginha, a gente tem informações de que teria sido levado para lá, não só o ser, mas também a nave que se acidentou em Varginha do dia 19 para 20 de janeiro de 1996. Você acredita que já tem a Área 52, 53? Exatamente. Você acha que tem? Depois que teve aquela conversa na internet que iam invadir a Área 51, os americanos já tinham preparado ali a Área 52, 53, e provavelmente já migraram muitas dessas coisas ufológicas para essas outras áreas. E a Área 51 ficou ali mais para uma área de testes de equipamentos, de armamentos secretos norte-americanos. Ou seja, protótipos novos, drones, espiões, com tecnologia moderna, estão sendo testados ainda nessa área. Bom, você tem vários estudos, pesquisa vários casos, inclusive no litoral, como eu não sabia, fiquei surpreso, mais de 400 casos já aqui no litoral. Mas uma pergunta que eu tenho, que muita gente deve ter em casa, por que sempre em plantação, em floresta, em árvore, existem casos, às vezes, no meio de uma cidade, próximo, porque a gente sempre vê a marcação nas plantações. Por que eles vão mais para o meio do mato, a área rural, às vezes, e não para o meio da cidade? Eu entendo, assim, que a maioria dos casos é realmente fora da cidade, mas tem casos que ocorreram, por exemplo, na cidade de São Paulo. Talvez para não ter exposição. Ah, teve em São Paulo? Teve em São Paulo, teve, por exemplo, na Praça Vermelha, na Rússia, teve, enfim, em São José dos Campos, aquele caso de maio de 86, ou seja, vários objetos invadiram o espaço aéreo, foram perseguidos pelos caças da aeronáutica. Enfim, existem casos, sim, nas cidades grandes. Porém, quando eles, da proximidade desses objetos, às vezes, eles interferem com o seu campo eletromagnético em grandes centros energéticos, hidroelétricas, aparelhos eletroeletrônicos. Então, eles não estão interessados em fazer tanto estardalhaço. É mais fácil você ir para a zona rural, que lá você vai ter uma forma de atuar mais agressiva, sem chamar muito a atenção. Tem um caso de Sumaré, questão de cura, uma menina que foi curada após ter um contato, é verdade isso? Tem um caso que foi pesquisado pelo Eduardo Oswaldo Mondini, do grupo CPEX, onde a menina, ela tinha problema na vista, e depois de ter tido contato com uma criatura, ela foi curada. Inclusive, existem os laudos médicos comprovando que ela tinha esse problema na visão, realmente, e que depois, após esse contato, ela teria sido curada. Se a gente tem um caso no litoral, que é isso aqui que eu trouxe para te mostrar, que é uns fragmentos de um objeto voador não identificado que explodiu em Ubatuba, isso na Praia das Toninhas, em 1947. Olha lá a imagem. É esse aí que você trouxe aqui? Isso. Então, os fragmentos, eles foram doados para o nosso grupo Gug, Grupo Ufológico do Guarujá, por um filho de um militar. Esse é o documento, ou seja, os laudos, que nós fizemos de análise na USP, na Universidade de São Paulo, que comprovam que esse objeto voador que explodiu lá tem 99,3% de magnésio puro. Olha! Ou seja, nem em meteoros ou meteoritos a gente encontra um grau de pureza dessa magnitude. No máximo que se encontra num meteorito seria 26%. Olha só, e aqui é a nossa frente. Então, estão os fragmentos que já foram analisados. Existem outros fragmentos que estão sendo analisados na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. O Jacques Vallée e o Peter Sturrock estão analisando, fazendo análises isotópicas. E isso aqui é a matriz de um desses pedaços que foi utilizado na USP. Mostra ali para a sua câmera, vamos ver se dá para ver um pouquinho. Está bem pequeno. Bem pequenininho, mas são os fragmentos desse OVNI que explodiu e teve o interesse do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira. E até hoje, a NASA, a Caltech, eles têm interesse nesses metamateriais. Essa foto fui eu que tirei em São Bernardo do Campo. Eu estava voltando do almoço e, de repente, eu olhei para cima na Avenida de São Paulo, em São Bernardo do Campo, e observei esse objeto voador não identificado, tirei uma fotografia. Muito obrigado, Edson. A gente vai precisar convidar você mais uma vez, outra vez. Eu que agradeço. Rende, né? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Eu imagino quanta coisa você tem acesso, quantos arquivos, quantas histórias, quantas situações. É muita coisa mesmo. Tem muita coisa e o assunto é fascinante. Muito, realmente. Então, eu que agradeço aí, Cláudio. Foi um prazer. Estão à disposição aí de vocês, a hora que quiser que a gente volte. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e voltamos já, já.